Gente de Deus, graça e paz, tenho uma reflexão breve aqui para vocês que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 25, quando Jesus diz a sua ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí, o episódio da ressurreição de Lázaro, como sabemos, no verso 35, ele diz, o texto diz, Jesus chorou. Me chama a atenção aqui uma reflexão simples, o fato de que nós entendemos que Jesus é homem e é Deus. Jesus tem essa característica, ele é tanto homem quanto também é Deus. Então, ele se compadecia das pessoas, ele chorava pelas pessoas. Diante das perdas de pessoas, ele se emocionava, ele controlava o mar com a sua fala, ele expulsava demônios, ele curava enfermos, ele ressuscitava mortes, como é o caso aqui que vai acontecer, que nós já sabemos. Mas, ao mesmo tempo, ele se emocionava, ele chorava, ele lamentava. Ele, diante de Jerusalém, em Crédula, ele também chorou. Diante do Getsemane lá, diante de tudo aquilo que o esperava no Calvário, ele também chorou. Então, chama a sua atenção para isso. Ele é poderoso, ele opera sinais maravilhosas, ele tem poder para fazer coisas grandes, inimagináveis. Todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra. Ao mesmo tempo, ele se compadece de nós. Como o Hebreus diz, como os Salmos falam de Deus, por exemplo, Salmos 103, né? Como o Pai se compadece dos filhos, ele também se compadece de nós, porque sabe que somos pó. Qual que é a nossa lição que podemos extrair daqui? Que não temos condição de sermos deuses, mas ainda assim, muitos de nós podemos nos achar, como é o termo comum, utilizado especialmente pela juventude. Jesus dá um exemplo muito claro disso. Pense nisso, quando você estiver em alguma condição de destaque, quando você estiver em alguma condição melhor que outra pessoa, quando você puder demitir ou contratar, puder decidir por isso ou por aquilo, é muito comum algum sentimento de poder tentar dominar o nosso coração. E quando a gente olha para situações como essa, o Todo-Poderoso chorando, a gente tem que se lembrar de que nós não somos nada. Então, onde estamos é pela graça de Deus. Se podemos fazer isso e aquilo, é pela graça de Deus. E é com base nisso que a gente deve caminhar e manifestar essa graça às pessoas. Tá bom? Então, lembre-se disso. Nós não somos nada, a não sermos servos inúteis, como o Evangelho diz, fazendo apenas aquilo que nos foi exigido que fizéssemos. Deus te abençoe. Graça e paz. Deus te abençoe. 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 A CIDADE NO BRASIL